A Honor lançou nesta quarta-feira os modelos Honor 30, Honor 30 Pro e Honor 30 Pro Plus, todos com câmeras Quadro Plus. O carro-chefe da linha é o Honor 30 Pro Plus, que tem tela com taxa de atualização de 90 Hz. O Honor 30 tem processador Kirin 985 5G, com 8 ou 12 GB de RAM e versões com 128 ou 256 GB de capacidade. Já os modelos 30 Pro e 30 Pro Plus são equipados com o processador Kirin 990 5G. Os três têm baterias de 4.000 mAh, com carregamento rápido de 40 watts. O 30 Pro Plus é o único com carregamento sem fios, de 27 watts. Os preços dos aparelhos variam de 2.999 yuans, algo como 2.200 reais, a 4.999 yuans, algo perto de 3.600 reais numa conversão direta. Os três estão em pré-venda na China e a entrega está prevista para o dia 21 de abril. E aí 18 24 25 27 28 30 A CIDADE NO BRASIL